Olá pessoal do nosso canal, hoje você vai aprender a recuperar uma senha da BIOS. Se você criou uma senha da BIOS e esqueceu, ou se sua BIOS automaticamente criou uma senha sozinho, sem que você percebesse, você tem que ter essa senha para acessar o BIOS, para que você possa fazer alguma alteração dentro dela. Esse notebook aqui no qual eu estou, ele criou uma senha automaticamente. Então, eu vou mostrar para você como é que você tenta descobrir qual é a senha de qualquer notebook. Vamos tudo num passo a passo. Esse aqui é o notebook Samsung, o modelo dele NP275E4E. Vamos tentar aqui digitar a senha, qualquer senha. Vamos dar o Enter, repetir novamente a senha. Ela não vai, é só para mostrar o erro. Vamos editar qualquer senha, porque não sabemos a senha, nós temos que descobrir. Aí, demos o Enter. Automaticamente, ela mandou esse código em tela. Esse código em tela, pessoal, eles aqui têm 18 caracteres, do começo ao fim. Nós vamos fazer tudo num passo a passo, mostrar para você como é que altera essa senha da BIOS. Nós vamos entrar no site, aonde a gente vai mostrar como é que vocês vão alterar essa senha. Fique com a gente até o final. Antes de começar, convido a você que se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem um sino. Esse sino é muito importante que você ativa ela como todas as notificações, para que assim que o nosso canal subir o vídeo para o YouTube, o YouTube manda somente para quem está com o sino ativado. Dúvidas, perguntas, sugestões, na parte de baixo do comentário. E se gostaram do nosso vídeo e no decorrer, deixe aquele joinha. E vamos para o vídeo, pessoal. Então, pessoal, no momento nós temos que usar um outro computador ou um outro notebook. Vamos abrir, então, qualquer navegador. Com o navegador aberto, nós vamos acessar aqui dois sites diferentes, onde eu costumo calcular a senha da BIOS através desses sites. Vamos aqui no primeiro. No pesquisar, nós vamos digitar BIOS-PH.ORG E vamos dar o Enter. Esse aqui é o nosso primeiro site. Vamos abrir aqui uma nova aba aqui. E vou digitar o outro. BIOS-BUG Em tela para vocês O nome do site Carregando aqui o segundo. Então, eu tenho o primeiro site e o segundo site. Nós vamos, primeiramente, usar esse site aqui. Esse site aqui informa que ele faz O cálculo da senha No notebook ASUS, Dell, Sony, Acer e Samsung. Se o seu notebook ou computador não tiver nessa relação aqui, você pode acessar um outro site que tenha a sua marca. Vamos aqui, no meu caso aqui, o meu notebook é o Samsung NP275E4E. Então, eu vou ter que clicar aqui em Samsung. Então, eu vou ter que clicar aqui em Samsung. Você clica na sua marca. Em Samsung. Aqui ele informa, se o notebook tem esse código, ele está dando erro com 16 dígitos, 18 dígitos ou 44 dígitos. Nós mostramos no início que são 18 dígitos. Então, vamos clicar aqui em 18. Então, vamos descer mais para baixo. Que é aqui onde a gente vai inserir aquele código Para que esse site possa calcular a senha da nossa BIOS. Vou dar uma minimizada aqui. E vou abrir. Já deixei uma imagem aqui. Vocês podem trabalhar no notebook ou computador E usar no celular. Tirem uma foto daquele erro e vocês ficam na mão. Que fica muito mais fácil. E vocês não podem errar esses dígitos. Então, aqui nesse pesquisar que nós temos... Eu já tinha até usado ele anteriormente. Então, vamos digitar aqui. Esse código aqui. De erro. Aqui dentro dessa caixa de pesquisar. 330. Letra B. 986. Letra C. 78. E. 53. D. 0, 0, 0, 0. Temos que fazer uma conferência. Que o dígito tem que bater correto. Estou fazendo uma verificação. Ver se está correto. Ok. Dígito correto. Então, vamos clicar aqui agora. Vamos expandir a página aqui agora. Vamos clicar aqui em calcular a senha da BIOS. Vamos clicar aqui. Que ele faz um carregamento e faz o cálculo em seguida. Está correndo aqui o cálculo do dígito. Que vai combinar com a senha que é da BIOS. Eu costumo usar muito esse site e esse site. Tem outros que faz essa função. Esse que eu estou aqui primeiro. Ele costuma às vezes dar um errozinho de senha. Aqui que eu faço. Venho nesse aqui. Faço o procedimento nesse. Ou vice-versa. Ele vai calcular uma senha. Em seguida, nós vamos lá no outro site. Para ver se vai bater a mesma senha. Se não bater a senha. Nós temos que digitar as duas senhas. Lá naquele outro computador que está com erro de código. Então, está aqui pessoal. Ele mandou para a gente a senha. A mesma senha que eu tinha feito anteriormente. Está aqui. 60.582. 60582. É o cálculo que ele fez da senha da BIOS. Agora, eu vou abrir aqui esse outro site. E vou destacar aqui essa mesma numeração. Eu posso vir aqui. E copiar. E vamos aqui. Vamos colar. Em seguida, vocês colocam aqui para calcular. Vocês podem ver que automaticamente. Ela já mandou para a gente. Muito mais rápido aqui. Essa senha. ABCXYZ. Então, nesse site aqui. Ele mandou uma senha. E nesse outro site aqui. Ele mandou essa senha. Eu como já fiz o teste anteriormente. Esse site aqui. Ele falhou. Que essa senha não está entrando. Eu usei essa senha aqui. E entrou normal. Dentro da BIOS. Para poder fazer a configuração. Então, vamos voltar. Então, vamos voltar. Naquele computador. Com essa senha. Vocês pegam aqui. E anotam no papel. ABC. C, X, Y, Y, Z. E aqui. Mas cada código de erro. Vai vir uma senha. No caso. Como vocês não tem. Vocês digitam essa senha que apareceu. Nesse aqui. Se der algum erro. Vocês copiam também essa senha aqui. E digita esse. Esse outro código. E um dos dois vai dar. Certinho para fazer a abertura da sua BIOS. Ok, pessoal. Então, tem outros sites que fazem essa mesma função. Esses dois é o que eu trabalho mais. E conforme foi dito. Quando um falha. O outro funciona. E vice-versa. Vem assim. Então, pessoal. Vamos voltar lá no computador. Que estava dando esse erro de BIOS. Para a gente digitar esse código aqui. Vou digitar. Esse aqui direto. Que eu sei que é essa aqui. Que é a senha daquela BIOS. Vamos direto então para o outro computador, pessoal. Chegando novamente aqui na tela do notebook. Onde tinha o erro da senha. Vamos digitar então aqui a nova senha que criamos. Em seguida. Vamos dar o Enter. Para ver se a gente vai conseguir acessar o BIOS. E aí, pessoal. Conseguimos então liberar acesso a BIOS. Desse notebook Samsung. Modelo NP275E4E. Então, esse procedimento que passamos para vocês. Vocês podem fazer com computadores e notebook. Ok, pessoal. Se gostou do nosso vídeo. Deixe aquele joinha. Dúvidas, perguntas na parte de baixo do comentário. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.